Então, gente, continuando aqui falando sobre as cadeiras, eu vou usar o que eu tenho aqui em casa. Então eu pintei aquela cadeira de laranja lá, meio mexerica, porque é resto de tinta que tinha aqui. Aí, ó, eu tenho essa aqui, que é do Tião aqui, de alguma coisa aqui de casa. É o que tem e eu vou pintar. Depois eu mostro pra vocês o resultado. O pincel, eu preciso comprar essas coisinhas pra mim, viu? Eu vou pegando um, aí estraga com tinta, eu pego outro. Esse aqui foi do meu cunhado. Minha sobrinha correu lá dentro e pegou pra mim. Aí eu já usei a tinta mexerica, aí já tentei usar aquele spray azul, mas tá molinha, tá vendo? Aí eu lavei. Tá molinho, mas eu vou fazer um kit pra mim de pincel. E tem que usar água raiz pra poder tirar, né? Então, eu vou usar essa tinta pra cadeira. Aí, depois que pintar, aí eu mostro pra vocês. Passar uma de mão ou duas. Quantas, Tião, você acha que vai? Umas duas? O Tião tá dizendo que vai três de mão. Pra ficar bonita, né, gente? Aí depois eu quero comprar mais bichinho pra colar, pra enfeitar. Mas aí eu mostro pra vocês, tá? Vou começar meus trabalhos aqui. Eu tô descabelada, eu acordei. Tomei café com a minha irmã aqui embaixo. Com o meu cunhado e nem piti cabelo nem nada. Dá uma mão. Aí já tava ali, dali eu já vim pra cá. Pro quintal. Por isso que eu tô descabelada, tá? Não liga não, gente. Tá bom? Beijo, tchau. Depois eu vou mostrando o... Como é que vai ficar essas cadeiras. Ai, meu Deus. Tchau. 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 Tchau.